Opa! Esse é o InsiderCast! Eu quero falar sobre o futuro do trabalho. 60% dos profissionais viveram a sua primeira experiência home office, segundo o levantamento da empresa EDC Group. Embora esse modelo tenha pego muita gente de surpresa, com o passar do tempo, ele se mostrou muito funcional e benéfico. Tanto que hoje, após vários meses, mais um ano e meio, a gente pode falar que é um ano e meio quase, é possível vislumbrar um futuro diferente no trabalho. Mas qual será esse futuro? Para responder essa pergunta e muitas outras, a gente tem um convidado que é o Diogo Cortes Luz. Ele é arquiteto e CEO da plataforma ONDE, da startup, que oferece soluções para o modelo de trabalho híbrido. Diogo, seja muito bem-vindo à nova e mãe chamada InsiderCast. Obrigado pela sua participação hoje com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Um pouco antes de participar, eu dei uma olhada em todos os convidados que vocês já tiveram. É uma honra para mim estar aqui. Acho que vai ser muito especial e gratificante estar aqui conversar com vocês. Estou até meio nervoso, mas estou animado para conversar, para contar um pouco do nosso processo, como que a gente vem trabalhando e do que a gente imagina para o futuro do trabalho. Diogo, a honra é nossa de ter aqui você com a gente. Fique bem à vontade. Sinta-se em casa aqui na Nave Mãe, InsiderCast. E eu já quero saber, a gente quer falar de paixão hoje aqui no InsiderCast. A gente não está no dia dos namorados, mas eu quero saber, Diogo, a arquitetura para você foi paixão à primeira vista ou você demorou para flertar com ela? Na verdade, foi algo que eu convivi ao longo da minha vida, ao longo da minha infância. Eu visitava muito... Eu sou neto de imigrantes portugueses, então eu visitava muitos imóveis, eu conversava com muita gente e conversava com o meu avô bastante sobre imóveis, sobre reformas, sobre melhorias. E sempre tive muito... A minha vida sempre foi muito linkada nesse mercado imobiliário. E a locação, relacionamento com inquilinos, conversa com pessoas, terrenos, apartamentos, casas. E foi natural. Eu até fiz aqueles exames de aptidão que a gente faz normalmente no colegial e acabou dando... Ficou entre arquitetura e economia. Eu sempre gostei bastante dessa parte também socioeconômica, então acho que era uma coisa que poderia agregar para a arquitetura. E acabei indo para essa frente. Eu acho que também acabou me ajudando um pouco porque eu via como uma profissão menos difícil de você começar a empreender, de você ter o seu negócio. E eu imagino que isso sempre foi uma vontade minha. Eu queria seguir o que eu via ao meu redor. Então, meu pai começou a empreender também sempre que possível. Ele era funcionário de uma empresa, apareceu uma oportunidade, ele acabou abrindo a empresa dele e foi super bem. Então, ele era um exemplo para mim nessa frente. E os meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, sempre empreenderam, sempre tiveram essa vida de correr riscos, ao mesmo tempo ter uma vida cautelosa, com gastos. Então, eu acho que eu tive essa sorte de crescer em uma família empreendedora. E aí a arquitetura foi juntando tudo. Acho que a arquitetura, essa facilidade de você abrir seu escritório ou fazer projetos para terceiros. Às vezes, você está trabalhando num escritório de arquitetura, mas você consegue fazer o projeto da tia, de um primo, de um amigo. Então, isso foi proporcionando para mim abrir essa frente empreendedora na minha vida. e eu cursei em faculdade no Mackenzie, me formei, e eu acabei abrindo um escritório com um amigo até. Então, antes de empreender nessa parte de tecnologia, que a gente vai conversar, eu fui arquiteto mesmo por alguns anos. E foi super legal, foi muito aprendizado, mas eu acabei depois voltando um pouco mais para essa parte imobiliária. E a arquitetura continua no meu dia a dia, eu tenho certeza, acho que me ajuda em muitas frentes, mas não é a minha atividade principal hoje. Então, eu trago uma bagagem do que eu aprendi trabalhando com isso, mas não é o meu dia a dia hoje. Poxa, que legal saber de todas essas suas paixões. E saiba que aqui, a gente também é muito apaixonado. Apaixonado por podcast. A gente está no Insidercast. E eu quero trazer outros dois apaixonados aqui. O Cleiton Lúcio. E antes, eu vou chamar a menina de São Vicente, a nossa sereia de São Vicente, Bá Rodrigues, que finalmente está de volta ao Insidercast. depois de um apagão. Conta aí, Bá. A paixão, o apagão, como estão as coisas por aí? Olha, isso aí vai dar samba daqui a pouco. A paixão, o apagão, o podcast, é tudo com o P. Olha, vai dar um samba daqui a pouco, um samba canção aqui. pelas ondas e pela orla de São Vicente. Olá, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Diogo, seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa nave. Mas temos ele falando em litoral. Eu passei aqui por um apuro, porque eu devia ter contratado a energia solar, mas não, eu moro no prédio, acabou a luz, enfim, né? Mas temos ele aqui falando em litoral. O rei dele. Rei do litoral de Santos, adjacências. E o rei das luzes. Ô, Cleiton Lúcio, me empresta aí uma luz? Me faz um gato? Gato não pode, né? Gato não, gato é crime. Mas eu te peço uma luz, sim. Pode deixar, Bárbara. Obrigado, Fabio, pela apresentação. Diogo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, realmente, foi engraçado, né? A gente falou sobre a energia solar e a Bárbara estava sem luz, né? Para você ver como é bom diversificar as matrizes energéticas do nosso país. E eu acho que a energia solar vai ser uma delas. Logo, logo, vai ser uma das mais importantes. Se não a mais importante, porque a gente precisa realmente usar e usufruir das benesses da tecnologia, mas de maneira ambiental, né? De uma maneira que a gente não agrida o meio ambiente. Mas, continuando, né, Diogo? Queria te fazer uma pergunta, assim, mas antes de contextualizar, né? Existem estudos que já apontam que o futuro do trabalho já está sendo desenhado ao longo do tempo. Deixa eu até mexer minha câmera aqui, porque eu sempre corto a minha cabeça, né, gente? Tá bom, vamos lá. E, ano passado, tudo aconteceu muito rápido. Eu acho que as empresas não entenderam muito bem o que aconteceu, né? Como é que foi a pandemia. Então, eu acho que a pandemia pegou todo mundo muito de surpresa e as empresas não tiveram nem tempo de entenderem o que estava acontecendo. Mas, esse ano, as empresas já começaram a tomar suas decisões, né? Calculando se realmente é interessante o trabalho presencial, se não é, né? E levando em conta alguns estudos. Por exemplo, existe o estudo da consultoria de recrutamento, Robert Houth, que fala o seguinte, né? que 86% dos colaboradores preferem o modelo híbrido, né? Ou seja, é um número muito grande, muito expressivo. E eu queria saber de você o seguinte, que se esse modelo híbrido, ele vai perdurar, ou se a gente vai voltar para o modelo mais tradicional, ou se não, se nós vamos até fazer, ousar fazer um modelo 100% online. O que você acha, Diogo? Então, eu sou a favor, assim. Eu entendo que existem diversos perfis de pessoas, né? Acho que cada organização tem um perfil. E esses outros modelos, né? Estão aí para a gente testar, né? No final. Então, eu acredito que você vai ter mercado para todas essas frentes. E no onde? O que a gente entendeu, né? Ano passado, a gente estava em casa. A gente tem um co-working aqui em São Paulo também. Então, a gente fundou um co-working em 2015. E a gente viu o volume de gente, assim, zerar de um dia para o outro, né? Ou de uma semana para a outra. E aí, em casa, ah, eu comecei a conversar com gente, né? Tentar entender um pouco, assim, pô, o que vai ser, né? Nesse momento. Então, a gente começou a pesquisar, começou a sentir um pouco o movimento das pessoas. E conversar muito, né? No final. Então, conversar com gestores, conversar com colaboradores, com fornecedores. Sempre nesse meio de imóveis e escritórios, né? E aí, baseado nessas pesquisas, e a gente tem até um número interessante do IPEA, em 2018, a gente tinha 3,5 milhões de pessoas trabalhando em trabalho, em formato de trabalho remoto, né? Então, com a possibilidade de trabalhar em casa. Em 2020, por causa da pandemia, esse número foi para 8,6 milhões. E o IPEA estima que a gente tenha um mercado de 20 milhões de pessoas, ou 20 milhões de profissionais, né? Atividades que podem ser feitas de maneira remota. Então, assim, é um mercado muito grande, né? Acho que continua crescendo. Agora, a gente está se posicionando para atender essa demanda das empresas, né? Porque acho que hoje ainda existe uma certa insegurança. Muitas empresas precisam voltar para o presencial, mas elas não sabem como voltar, né? Se elas vão voltar para um escritório próprio, se elas querem alugar várias salas, né? Em co-workings espalhados pelo país ou pela cidade onde ela tem atividade, ou se ela precisa de algo híbrido mesmo, né? Então, é mais para esse modelo híbrido que a gente aparece. Entendendo que as pessoas querem trabalhar de casa, uma, duas vezes por semana, não justifica a empresa ter um custo fixo, um escritório, onde você vai usar, acaba usando 60%, 70% do tempo. Então, a nossa solução vem para otimizar recursos e ocupação de espaços, né? Desde da pequena empresa até uma corporação multinacional. Hoje, a gente estava conversando com uma empresa que falou, olha, a gente precisa reunir o time algumas vezes por mês, mas a gente não precisa ter um escritório próprio, né? E aí, a gente está conversando para oferecer, olha, a gente tem diversas opções ou diversos espaços para reuniões ou para você trabalhar de forma autônoma. Tem uma gama de serviços que a gente consegue oferecer para as empresas. Então, a gente está se posicionando como uma solução para o modelo híbrido, né? Então, uma plataforma que vai solucionar várias frentes independentes das empresas, tanto na parte de gestão de recursos, onde que essas pessoas vão trabalhar, como que elas vão trabalhar, com quem. Então, os colaboradores podem trabalhar sozinhos ou podem trabalhar em equipe. E o legal, assim, é que a empresa acaba pagando só pelo que ela reservar. Então, você acaba não tendo os custos fixos que antes a gente tinha no pré-pandemia, né? A gente entende que as empresas se acostumaram e os colaboradores também, né? De certa forma, a empresa se acostumou a não ter mais esses custos fixos de escritório. Então, a gente chama de o CAPEX, né? Que é você alugar um escritório, investir em imobiliário, investir em reforma e etc. Muitas empresas ficaram receosas de fazer todo esse processo de novo, né? Depois da pandemia. E acho que além desse receio, vem todo esse período que a gente teve de teste mesmo, né? Para, pô, funciona ou não funciona o trabalho remoto, né? E eu entendo que para a grande maioria das pessoas funciona. Então, o nosso modelo é vem para atender esse meio termo, né? Entre a pessoa que vai trabalhar 100% remoto, né? 100% em casa ou precisa de alguns dias no escritório físico. Então, a gente consegue atender toda essa gama, né? E a empresa acabar pagando pelo que ela usa. Falando nisso, Diogo, grande parte das empresas abriram mão, né? Dos seus escritórios em 2020. Como você trouxe aqui um pouquinho para a gente já. Estima-se que só em São Paulo cerca de 302 mil metros quadrados de escritório foram devolvidos. Agora, nesse segundo semestre de 2021, ao que tudo indica, o movimento é de reconstrução. Mas a gente ainda está num cenário muito incipiente, muito incerto, né? A pandemia não acabou ainda. Então, como que é possível a gente voltar para um endereço, sem ser irresponsável com o nosso dinheiro? Acho que você já trouxe até um pouquinho na tua resposta, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. E que movimento você tem visto nesse sentido? Então, você trouxe esse número de vacância, né? O que a gente tem visto? A vacância diminuiu muito nos imóveis premiums de São Paulo, né? Então, nesse eixo da Faria Lima, Juscelino. No restante da cidade, então, você pega, tem a Chacra Santo Tornos, tem a própria Chufa Zaygan, a Berrine, que são imóveis que não estão nesse eixo premium de São Paulo, a vacância continua alta. Então, o que a gente imagina, né? O que a gente está desenvolvendo de solução? Trazer esses imóveis vazios para dentro da plataforma, então, muitos deles já estão mobiliados. O que a gente precisa é adaptá-los para que eles sejam habitados de forma autônoma ou com o menor recurso possível, né? Então, a gente já tem tecnologia para fazer com que a pessoa consiga acessar esses imóveis de forma autônoma, um sistema self-service, então, você não tem aquelas preocupações com café e etc. Isso tudo você consegue suportar ou resolver com máquinas automáticas, etc. Então, a gente vê isso. A gente entendeu que o momento era alta vacância, então, muitos imóveis vazios, muitas pessoas em casa e, ao mesmo tempo, essas pessoas não querem sair de casa todos os dias. Então, qual que é a solução que você consegue ter, né? Juntando todas essas essas frentes, né? Você acaba falando putz, vamos montar uma plataforma que vai ocupar esses imóveis vazios com pessoas que não necessariamente vão todo dia. Então, o nosso sistema conta com uma agenda onde a gente evita a sobreposição de reservas, você consegue selecionar dias, né? fazer reservas por dia ou por hora. Então, tem uma série de benefícios ou ferramentas que a solução oferece que acaba otimizando tanto a ocupação desses escritórios quanto a forma com que as pessoas reservam espaços para sair de casa, né? Então, você consegue selecionar espaços que estão próximos à sua casa ou você consegue selecionar ah, estou indo para Porto Alegre estudar um escritório você consegue reservar daqui um espaço em Porto Alegre funciona como se você estivesse escolhendo um hotel mesmo, né? Inclusive, a gente tem hotéis na plataforma mas o que acontece? Você acaba otimizando a ocupação de espaços que ficaram vazios por causa da pandemia com esses clientes que antigamente eram clientes frequentes de escritórios ou trabalhavam todos os dias e hoje preferem sair uma, duas, três vezes por semana e aí a gente entende que é a solução para essas empresas que estão hoje nesse momento ah, volto, não volto o que a gente tem visto também muitas empresas montaram suas sedes no meio da pandemia se mudaram para a sede se mudou para Barueri Osasco Cidade Satélite de São Paulo que oferecem benefícios fiscais então elas ficaram sem escritório no centro expandido de São Paulo então é para essas empresas também que a gente consegue oferecer essa solução híbrida ah, os meus colaboradores moram em São Paulo mas eu não preciso ir até Osasco para está chegando o Uber aqui em Osasco olha, o Osair Fabio Oliveira meu vizinho aqui o Uber é, então o Uber é um deles o Mercado Livre o Rappi pensando que é só cachorro quente Osasco, né? metro quadrado é muito menor chega a ser inteligente você construir grandes espaços em locais que sejam mais baratos e de fácil acesso a metrô trem transporte público agora eu queria fazer uma provocação para você a gente tem se falado muito no modelo Beauty to Suite que é o construir para servir você falou um pouquinho sobre esse modelo era uma modalidade de serviço que o imóvel é desenvolvido de maneira que você customiza para as empresas e você consegue locar os espaços de acordo com a necessidade esse formato é um formato novo aqui no país muito disseminado em países desenvolvidos mas ele já é reconhecido por lei em 2012 a gente viu aqui na prática como que funcionaria isso? Seria uma solução para essa nova realidade de trabalho híbrida remota como que seria tudo isso na sua opinião? Sim o Beauty to Suite na verdade o que a gente entende você acaba entregando velocidade flexibilidade e você acaba otimizando os recursos da empresa também como eu tinha citado antes em relação a esse CAPEX que os custos que a empresa tem muitas vezes para reformar um imóvel comprar equipamento comprar mobiliário isso tudo nessa operação Beauty to Suite ela acaba sendo é de responsabilidade de quem está montando esse escritório então para a empresa ela acaba diluindo isso ao longo do tempo e no balanço dela aparece como OPEX então custo operacional e não custo de investimento em imobiliário em equipamentos que sofrem depreciação então do ponto de vista contábil é muito interessante e do fluxo de caixa então muitas vezes para uma empresa voltar agora para um escritório próprio provavelmente ela iria desembolsar uma plantia assim exorbitante e aí em paralelo a essa plantia existe essa insegurança de como que vai ser o modelo daqui para frente então a gente entende que é uma solução que traz do ponto de vista financeiro traz uma flexibilidade porque esse custo acaba diluído ao longo do tempo e ao mesmo tempo traz uma flexibilidade no contrato porque o que acontece no BiotoSuit quem faz o contrato de locação com o imóvel não é a empresa mas sim quem está montando essa operação quem é o operador do BiotoSuit então a empresa não tem nem esse contrato ou esse comprometimento longo com o proprietário do imóvel então a empresa já fica entre aspas mais leve para crescer ou para mudar de endereço e etc então a gente entende que o BiotoSuit consegue atender toda essa nova dinâmica então você oferece flexibilidade redução de custo uma modalidade mais leve para a empresa operar nossa que legal Diogo essa modalidade além de tudo isso que você falou na sua fala foi percebendo o seguinte que a empresa ela pode ir expandindo ou reduzindo o tamanho do escritório de forma gradual e isso também ajuda a empresa a não ter o desperdício no investimento às vezes ela pode alugar um escritório ou pode comprar um escritório muito grande e ela não vai usar a capacidade toda que é a grande discussão hoje aqui tanto a mobilidade quanto a otimização dos espaços mas também às vezes ela precisa reduzir durante um tamanho durante uma reestruturação da empresa reduzir o escritório e com o BiotoSuit ela consegue fazer isso Sim, é isso mesmo porque o operador o que acontece ele já tem esse contrato com o proprietário caso essa empresa saia fica a cargo do operador transformar esse imóvel em condições para um novo ocupante ou diminuir ele fazer de um imóvel fazer uma operação para duas empresas então existe essa flexibilidade do ponto de vista da empresa ah, fiz um contrato de 12 meses que é uma coisa que normalmente um contrato de aluguel você faz de 5 anos de grandes lajes então você acaba oferecendo essa flexibilidade para a empresa ah, preciso diminuir tá bom então a gente consegue montar um escritório para você menor ou preciso aumentar ah, tá bom vamos aumentar aqui a gente aluga mais uma laje e aumenta essa sua operação você consegue oferecer isso para a empresa nesse ponto de vista né e o onde vem para tanto proporcionar esse tipo de locação quanto ah, eu não quero ter custo fixo não quero ter meu escritório eu quero que os meus colaboradores loquem ou reservem espaços totalmente sob demanda né então por isso que a nossa sigla né estou até conversando com o Fábio no comecinho onde vem de office on demand então as pessoas acabam pagando só pelo que é realmente reservado então a gente existe a gente entende que existem muitas soluções para o modelo híbrido o built to suit junto com o onde é uma uma solução ou só o onde como modelo de escritório sob demanda ou um co-working mais o onde a gente entende que a palavra assim do momento é flexibilidade né então a gente quer oferecer essa flexibilidade no limite pra todo todos os tipos de empresa né desde multinacionais até um profissional autônomo que está cansado de ficar em casa ou como a Bárbara comentou ah, acabou a luz na minha casa ou vai ter uma manutenção agendada você consegue um espaço pra fazer uma live ou pra gravar um podcast em diversos lugares a gente não chegou em São Vicente ainda mas a gente já está com o espaço em Santos engatilhado então a gente entende que essa oferta de espaços tem tudo pra crescer né como eu tinha falado hoje existem muitos espaços vazios e muitos imobiliados né então a nossa plataforma vem pra juntar esse pessoal que já tem um espaço pronto e o pessoal que precisa de um espaço sob demanda olha aí Cleiton Lúcio dá pra gente fazer um episódio então diretamente de Santos verdade não é a gente só leva as nossas coisinhas né pra caracterizar que é um insidercast e não vai faltar luz né então a gente vai conseguir aparecer no episódio normalmente e traz quem ele o menino de ouro de ouro de oss que aí sai de oss vem pro litoral né pra fazer aqui com a gente dá pra fazer um episódio de ouro adorei o bárbara sem luz rodrigues que vocês colocaram no meu no meu nome aqui tem que pegar uma peça em você agora tem que ser o bair iluminado rodrigues porque agora estou iluminada né minha gente por essa você não esperava ai gente mas é é um brilho natural né é uma luz que vem de dentro que vai pra fora então ilumina tudo então por um insider que está acompanhando a gente no podcast no áudio a gente alterou aqui o GC o caractere da tela da Bá ficou Bá sem luz rodrigues ficou sem luz mas eu posso ser sem luz mas o Diogo não é ele está lá no sobrenome dele inclusive é caraca fez a piada mesmo meu Deus é pessoal desculpa gente desculpa não sirvo pra praça é nossa o meu negócio é ficar aqui perguntando curiosa que sou inclusive vamos para ela a famigerada pergunta coringa agora o oferecimento está faltando um patrocinador a gente tem que correr atrás de um patrocínio nessa pergunta por enquanto é o Irineu por enquanto é só o Irineu o Irineu está precisando comer a ração né então a gente tem que comprar a ração só pra quem não não entendeu aqui a brincadeira do Irineu o Irineu a gente disse que é o nosso CEO e ele é um pug preto na verdade é o cachorrinho de estimação do Clayton mas a gente brinca que ele é o nosso CEO então a gente tem que comprar a ração do bichinho né então alô alô empresas estamos aqui de braços abertos pergunta coringa para vocês brincadeiras à parte Diogo escolha o número de 1 a 10 aqui pra gente por favor número 8 número 8 número 8 número que lembra o símbolo do infinito infinito eu queria saber de você você falou que quando você fez o seu teste vocacional deu arquitetura ou economia então presumo que você gosta de números gosta de cálculos né além deste tipo de assunto deste tipo de matéria o que mais você gosta de estudar Diogo eu gosto muito de empreendedorismo então eu gosto de entender assim pelo que as pessoas passaram acho que tem muito valor na dificuldade que cada um passou ou passa para empreender né então assim quanto a leitura você falou de números eu acho que economia não tem nem tanto número quanto engenharia então acho que foi por isso que calhou isso mas eu gosto muito dessa parte das histórias mesmo do empreendedor então gosto de ler muito sobre por que as empresas vingaram né e por que outras não entender assim o que inspira cada empreendedor e os exemplos de de resiliência né então eu estava até ouvindo aqui esse último podcast de vocês com o rapaz do gestor de RH é e herdar algum exemplo com o Renato então é muito legal você você ouvir né que puta o cara veio para São Paulo sem nada e conseguiu emprego e foi foi lutando né eu entendo que a minha história não tenho felizmente né eu tive a oportunidade de empreender com outras com outras condições mas eu valorizo muito quem quem vence essas dificuldades e vai conquistando aos poucos né que a gente sabe que existe um glamour muito grande em volta dessa coisa do empreender e etc mas a realidade é é bem diferente e a gente sente que o dia a dia nem sempre é o que é o que aparece no Instagram é o que aparece no LinkedIn é muita ralação e engolir sapo e fazer de tudo né desde eu falo aqui até pensando tipo eu lavo a louça do escritório e falo com a vendo o serviço para multinacional né então você acaba tendo que ser um canivete suíço para para atender todas essas frentes e é uma paixão assim que eu tenho é conversar com gente entender o que elas superaram ou o que elas estão pensando né do mercado então aprender sobre tendências e outras frentes né então não só essa parte imobiliária mas tecnologia tudo né agronomia vários que legal Diego inclusive a gente vai fazer um episódio aqui falando o que está por trás do seu LinkedIn porque a gente costuma só colocar o nosso background nossas experiências mas o que acontece por trás ali que também é capaz de transformar nossas vidas e as nossas profissões eu já convido um insider para acompanhar os próximos episódios que tem novidade boa por aí inclusive ontem estava fazendo uma reunião com os meninos com a Bá e com o Clayton estendendo roupa aqui não é só glamour não esse InsiderCast também é lavando louça já fiz InsiderCast reunião com eles lavando louça atendendo roupa passando café almoçando passando café café sou eu sempre sou eu não tem glamour aqui no InsiderCast é verdade não como diz o Clayton quem vê crachá não vê ralação não vê mesmo aqui é muito glamour vocês acham que essas luzes coloridas se sustentam sozinhas não minha gente a gente bota o umbigo no fogão bota o umbigo na pia como o Diogo falou aqui a gente vai lavar uma louça né vai lavar um banheiro vai passar um pano na casa empreendedor é sofre também a gente aquele ditado né como é que é quem corta corta cana chupa e assovia ao mesmo tempo eu adorei a analogia do Diogo do canivete suíço aqui é assim mesmo a gente produz a gente edita a gente monta a gente sobe a gente faz e acontece né e o empreendedor é exatamente isso esse canivete suíço e não existe aquele empreendedorismo de palco né que é tudo lindo maravilhoso ah eu venci em dois meses eu já já tive um aporte milionário não é bem assim né na prática a teoria é outra então vamos mostrar a realidade né e eu queria perguntar até para o Diogo o que move você no onde nessa startup que você idealizou qual que é a tua paixão o que está te movendo nesse propósito de fazer a diferença nesse mercado que é um mercado concorrido tem várias empresas atuando mas como que vocês querem se diferenciar que dores vocês querem resolver falando aí na linguagem empreendedora sim é legal então o que na verdade o que motivou muita gente pelo fato da gente ser fundador de de co-working a gente sentiu muito no ano passado nosso faturamento foi de 100 a 0 de uma semana para outra de novo pelo fato desse serviço de co-working ou de de build to suit oferecer essa flexibilidade a gente sofreu muito da noite para o dia então o nosso faturamento zerou e a gente está até hoje correndo atrás do que a gente faturava antes da pandemia então o que a gente entende assim o que motiva a gente no onde é atender essa nova esse novo modelo é entender ter essa empatia com as pessoas e com esse ecossistema como um todo então você tem a gente diz aqui que existem três pilares existe o 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 você tem os ocupantes ou os hóspedes que a gente gosta de chamar e você tem a plataforma né a gente entende que tem que ser algo sustentável para que esses três pilares consigam perdurar ao longo do tempo né e aí quando você pergunta sobre diferencial e mercado competitivo eu acho que assim um grande diferencial nosso como empreendedor tanto no cor quanto no onde eu entendo que seja nossa empatia com esses stakeholders né com esses outros pilares do do tripé porque a gente entende que se você não remunerar cada pedacinho ali ou cada indivíduo que forma essa cadeia isso não para em pé né então o nosso modelo a gente entende que somos uma plataforma a gente tem a nossa comissão de por pela reserva né pela reserva concretizada mas ao mesmo tempo não é nenhuma taxa exorbitante que para quem opera o imóvel né quem é dono do imóvel não vai se sentir lesado né então a gente é isso é uma empatia com com esses com quem participa desse processo e aí o nosso diferencial é focar em cada vez mais em tecnologia para a gente conseguir otimizar recursos e fazer uma divisão mais justa possível entre todos os players né que legal Diogo você estava falando de livro de empreendedorismo até mostrei para a Bárbara enquanto a gente estava no backstage cara semana passada eu fui no Sebo coisa que eu gosto muito eu sou uma pessoa praticamente idosa eu não consigo ler livro em Kindle ou em celular eu não consigo eu tenho que estar tocando então eu acabei comprando um da Bíblia Diniz autoral eu gosto muito de biografia e o outro de uma série que eu sou apaixonado que se chama Mad Men e aí é a filosofia por trás de Mad Men cara eu sou apaixonado por esse tema de empreendedorismo também e e assim agora eu queria te fazer uma pergunta até ligada ao empreendedorismo que é a seguinte você falou do último episódio que foi ao ar que foi do Renato Fiocchi aí você gostou da pergunta de desafio e agora eu estou te devolvendo essa pergunta quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e eu gostaria que você escolhesse um um desafio para contar para a gente e o que você aprendeu a superar esse desafio porque cada pessoa é única e cada história por ser única acaba ajudando as pessoas de maneira diferente então claro você não teve aquele desafio que o Renato teve mas provavelmente você também teve desafios para chegar aqui e eu acho que provavelmente seus desafios também vão motivar muitas pessoas e eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre eles é eu acho que eu tenho acho que tem dois momentos assim marcantes para mim um pouco antes da pandemia como a gente estava conversando aqui sobre Beauty Suits a gente teve a oportunidade de montar uma operação bem grande na época aqui em São Paulo e foi uma coisa assim muito uma oportunidade muito legal que surgiu da noite para o dia e aí o cliente estipulou uma cláusula de multa para a gente então se a gente não entregasse o espaço dentro desse intervalo de tempo a gente seria multado e a nossa conta estava sempre muito justinha para viabilizar o projeto e puta foi um momento assim que eu passei no final a gente entregou o projeto dentro do prazo mas foi um momento que eu trabalhei praticamente 20 horas por dia pelo fato de você fazer as obras à noite então de dia eu conferia as medidas terminava o projeto e à noite eu ficava com os caras aqui então puta toda essa parte de você estar à frente do negócio responsável por algo e aí você fazer de tudo mesmo e comprar material você puta os caras estão indo embora me dá uma britadeira deixa eu fazer mais um rasgo o que vai fazer a diferença no final do dia então eu entendo que foi uma coisa foi um projeto muito grande foi o primeiro build to suit que a gente teve a oportunidade de fazer e muita responsabilidade eu acho que na hora que você assina o contrato como multinacional isso traz um peso muito grande e trouxe pra gente mas com muita organização de luta a gente conseguiu entregar agora acho que o maior desafio que eu venho tendo até hoje acho que eu estou passando por isso ainda é toda a parte psicológica de você empreender e ansiedade como eu falei ano passado a gente viu nossa receita zerar e você ouvir de pessoas que eram clientes o co-working já era esse modelo acabou todo mundo vai trabalhar de casa então você vê um filho que você criou você cultivou ao longo dos anos aí vem uma pandemia e coloca o seu filho na UTI e aí eu não sou pai ainda mas essa é a sensação de você um negócio que você colocou tanta energia e é um fato que você não controla acabou jogando ele no chão acabou debilitando muito então eu acho que é um processo que eu estou passando ainda muita ansiedade então é você fazer conta eu lembro de estar em julho de um julho aqui conversando com o meu sócio falando puta cara a gente tem dinheiro para ir até novembro se novembro não melhorarem a gente tem que repensar tem que fechar e foi isso que motivou muito a gente a começar o onde essa startup que fosse algo escalável que a gente conseguisse atender uma gama muito grande de pessoas que a gente não dependesse de pequenos e alguns clientes para sobreviver que fosse algo muito grande e que atendesse uma demanda a gente estava conversando semana passada com o investidor no potencial e ele falou para a gente é um serviço lógico você tem as empresas como grandes clientes mas qualquer um pode usar o onde em qualquer momento do seu dia você não precisa ser funcionário de uma empresa para precisar de um escritório você pode precisar de um escritório para fazer uma live você pode precisar de um escritório para fazer uma entrevista de emprego você pode precisar de um escritório para receber ou para trabalhar com um amigo então a gente entende que é algo muito amplo muito consegue atender uma parcela muito grande da população então foi isso que a gente fez agora eu sigo hoje se você me perguntar eu continuo passando por esse desafio que acho que tem sido o meu maior desde que comecei a empreender acho que a pandemia veio para dar esse soco e te mostrar a realidade mesmo a gente vê tantos restaurantes que fecharam aqui na região eu estou na Berrinha agora então você vê como que esse pessoal restaurante era a única forma de sustento daquela família e aí com as pessoas todas em casa o que esse cara vai fazer e aí foram essas coisas que vão passando na minha cabeça coloquei muito dinheiro e tempo nesse projeto e como que eu não posso deixar ele morrer então essa resiliência que você precisa encontrar no seu dia a dia para você seguir em frente então a gente entende que esse esse projeto novo essa startup nasce também de uma dificuldade que a gente teve ano passado de você ver todo mundo em casa e começar a analisar como que eu posso transformar essa situação ruim de todo mundo remoto em alguma coisa a favor do que eu sei fazer do meu negócio que é imóveis reservas otimização de espaços otimização de ocupação hospitalidade corporativa então como que a gente consegue juntar toda essa experiência que a gente tem e embalar isso numa plataforma que atenda o maior número de pessoas possíveis e aí quando você fala pessoas acho que a gente está falando de todo mundo está falando do dono do imóvel que também ficou sem o aluguel e tem os custos fixos dele você tem o colaborador que está em casa muitas vezes não tem as melhores condições para trabalhar você tem a empresa que precisa voltar alguns dias presencial de alguma forma então a gente entende que esse projeto é o resultado dessa reflexão que a gente teve ano passado e dessa dificuldade aí ano passado que foi quando eu li mais livros sobre empreendedorismo então putz Elon Musk eu li um pouco o livro inteiro do Phil Knight do o leitor da Nike então ali você vê também muita resiliência por parte dele de você acreditar no negócio correr risco tomar dinheiro o cara tomou muitas vezes dinheiro emprestado as coisas não deram certo e foi tentando 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 até que ele conseguiu então eu entendo que eu estou passando por esse momento essa essa resiliência diária você nem eu acho que é uma coisa importante você não ficar muito animado com as coisas boas nem muito desanimado com os fracos acho que isso é uma coisa importante que eu aprendi nesse último ano acho que é legal você você vibrar você comemorar pequenas conquistas mas é importante também você não ficar muito pra baixo quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginava importante ter o equilíbrio né Diogo entre aquilo que a gente espera e aquilo que está acontecendo e o que ainda vai acontecer né fica aqui a dica então pro episódio que saiu hoje no dia da nossa gravação aqui que é o episódio 157 que fala sobre ansiedade de trabalho eu acho que você trouxe uma coisa que poucas pessoas trouxeram nessa parte de desafios que é essa parte mais psicológica mesmo dos desafios psicológicos que a gente tem que enfrentar a gente vê muitas histórias aqui de resiliência de ir atrás de passar perrengue mas a gente às vezes esquece que o ser humano é composto de vários pilares e um deles um dos mais fundamentais é a parte psicológica né então realmente a gente também aqui como empreendedor muitas vezes a gente se cobra resultados mesmo em tão pouco tempo resultados que às vezes é a gente queria estar alcançando mas a gente esquece de todos aqueles que a gente já alcançou né e é exatamente o que você falou a gente está colocando um filho no mundo então não ver ele caminhar andar e às vezes até parar na UTI é muito triste é muito desafiador e haja resiliência né haja fôlego pra tudo isso Diogo infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso episódio que passou bem rápido eu queria que você deixasse um recado final pros insiders e as tuas redes sociais pra quem quiser acompanhar um pouco mais de você e do teu trabalho legal obrigado obrigado de novo por me receberem aqui é uma honra pra mim é ah um recado que eu tenho eu acho que é esse eu acho que pra mim assim o mais importante que eu tenho é essa você acredita em algum projeto ou você tem que tomar risco né tomar risco e ser resiliente no que você acredita né e quanto ao onde é isso eu acho que a gente tá crescendo e tá pronto pra ser essa solução pro modelo híbrido de trabalho daqui pra frente né então a gente tá na vanguarda dessa solução daqui pra frente aí vocês podem conferir mais acho que no nosso LinkedIn do onde a gente já tem um conteúdo interessante então a gente acaba postando bastante informação sobre mercado sobre tendência o que as empresas estão fazendo e o nosso Instagram também que é onde underline reserve e a gente acaba postando posts sobre muitos espaços que estão disponíveis ou características da plataforma características de espaços e é isso acho que vocês conseguem acompanhar a gente por ali e ver o que que a gente consegue oferecer pra vocês daqui pra frente Obrigada mais uma vez Diogo espero que o nervosismo tenha passado que você tenha realmente se sentido em casa nas nossas casas e na nossa casa maior aqui que é o InsiderCast é isso empreender é ter resiliência é ir pra cima é se reinventar se refazer se reconstruir é acho que o episódio resume muito do que é aonde mas também é do que é empreender né então eu queria agradecer mais uma vez agradecer a vocês Insiders por mais um episódio aqui com a gente e agradecer a eles os nossos meninos aqui do InsiderCast agradecer ao nosso menino de ouro de Oz que vai fazer o nosso encerramento e a ele e o rei do litoral Santos Baixada Santista e todas as adjacências Cleiton Lúcio a gente se encontra num próximo episódio obrigado Fábio muito obrigado Diogo muito obrigado é muito legal sempre ter um bate-papo interessante como esse né eu acho que o InsiderCast ficou o seguinte aqui o empreendedor ele não pode ter frescura ele tem que fazer o que é preciso né resumidamente o empreendedor ele tem que ser um empreendedor bombril tem que fazer tudo que for possível pro seu negócio prosperar eu acho que todo empreendedor início de carreira é assim e o legal é o seguinte quando você faz tudo você tem uma visão muito mais macro do seu próprio negócio então você dificilmente vai ser você vai ser passado pra trás e dificilmente alguma coisa vai te atingir ao longo da sua caminhada conforme você vai aprendendo e vai se desenvolvendo assim né mas ser bombril não significa o seguinte né que por exemplo quando você chegar no sucesso quando você chegar num patamar mais elevado do sucesso você vai continuar colocando a mão na massa claro que você não vai continuar colocando a mão na massa diariamente mas ainda assim se for preciso você não vai ter nojinho e você vai fazer o que for preciso pra que a sua empresa dê certo ou pra que os problemas que a sua empresa estão passando sejam resolvidos outro insight que eu tive aqui foi o seguinte né o co-working ele nunca vai acabar na verdade ele tende a se diversificar cada vez mais e atender cada vez mais demandas sempre de maneira simplificada então Diogo parabéns pela sua empresa parabéns por você ser empreendedor eu acho que você vai ajudar muitas pessoas e muitas empresas através da ONDE então novamente muito obrigado e Fábio é com você obrigado Cleiton pela sua finalização muito obrigado poxa Diogo foi uma honra ter você com a gente aqui na nave mãe Cidercast o que ficou de grande insight que eu queria contribuir pra essa discussão é que as empresas elas precisam ver os colaboradores não importa se é híbrido se é anywhere office você pode trabalhar em qualquer lugar se o colaborador tem que ir todo dia pra empresa cada empresa tem a sua necessidade mas antes de tudo vamos aplicar pesquisa nos colaboradores verificar o que o colaborador quer fazer o que é melhor pro colaborador como que ele vai produzir mais então às vezes muitas vezes a gente está preocupado em saber quais são os espaços qual vai ser a tendência mas a tendência sempre acaba caindo pelo lado humano a necessidade humana que isso que vai fazer você reter e atrair os talentos que a empresa precisa outro ponto também do empreendedorismo também tudo passa relacionado ao ser humano a gente tem batido muito na tecla aqui do Insidercast o Chavão Mordabá no final do dia são pessoas lidando com pessoas e na questão do empreendedorismo é a mesma coisa a gente acaba trazendo a paixão para o empreendedorismo a gente vê muito isso no nosso convidado de hoje ele tem a paixão por descobrir coisas novas e implementar coisas diferentes alinhado a tudo que ele estudou conectando todas as pontas isso que achei muito bacana nesse episódio bom eu adorei esse episódio se você gostou compartilha ele dá um like segue a gente lá no arroba insidercast no instagram no linkedin envia um e-mail para a gente também com sugestões de pauta com críticas elogios porque não no contato arroba insidercom.com eu vou ficando por aqui desligando a chave aqui da nave mãe chamada insidercast e a gente se vê num próximo episódio muito obrigado eu fui